Olá, pessoal. Junto com o NET 7.0, a Microsoft incluiu um componente para a criação de grids. Esse componente, open source, chama-se Quick Grid, e ele conseguiu juntar uma boa funcionalidade com a simplicidade de uso. Para incluir, por exemplo, no seu projeto, basta uma cláusula using. Antes de prosseguir, vamos ver um exemplo que demonstra o potencial desse produto. Aqui nós temos, então, um grid preenchido com uma lista que nós construímos aqui no build. Então, nós construímos aqui 60 registros, que são esses 60 registros que são mostrados aqui em várias páginas. E estamos dizendo aqui que são 24 linhas por página. Então, primeira coisa, ele tem, vem com o pagination já embutido aqui, é um comando muito simples de usar. Então, eu estou colocando aqui para colocar 24 linhas por página, mas se eu colocar 23, 22, é só mexer aqui e ele automaticamente está refletido no grid. A página, então, funciona agora com 22 itens por página. Outras vantagens do grid. Todas as colunas que você quiser são sorteáveis. Então, aqui, por exemplo, estou sorteando por região, por ID, por nome, por símbolo, por gênero, idade, data, dias corridos. E eu posso ordenar em ordem crescente ou na ordem reversa. Você pode também, usando esse comando aqui, alargar ou encurtar uma coluna. Você pode fazer um search por um argumento de uma determinada coluna. Por exemplo, aqui, vou fazer uma busca por nome. Então, vamos fazer aqui um search, dando como argumento JO. Então, como resultado, nós temos todas as pessoas que contêm JO no nome, que são esses daqui. Se eu quiser restaurar o grid ao formato normal, volto aqui, apago a argumentação e ele fica como estava antes. Você pode também decidir mostrar ou ocultar colunas. Por exemplo, quando eu clico aqui, eu estou decidindo mostrar colunas de salário e de ação que antes não eram mostradas. Você pode fazer isso aqui, agir por programação. Então, conforme o status de um determinado usuário, você pode mostrar ou não alguma coluna. Você pode também fazer filtros personalizados. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos um filtro personalizado. Eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, salário e horário. Então, eu quero restringir as pessoas que aparecem nesse aqui. Aqueles que têm um salário, por exemplo, de superior a mínimo 16 e máximo, vamos dizer, 18, como está aqui. Então, feito isso, ele já fez esse filtro para a gente aqui, com esse grid personalizado. Se você quer voltar à condição original, dá os parâmetros máximos e ele retorna com o conteúdo anterior. Você também pode incluir uma coluna com botões ou ícones para ativar as funções de, por exemplo, aqui. Estou ativando a edição desse registro aqui. Aqui eu estou, por exemplo, ativando a função de exclusão desse registro. Agora que a gente já tem uma boa ideia de como é que o grid funciona, acho que nós podemos passar para o código e ver como é que a mágica acontece. Nós vamos fazer uma visão do geral para o particular, que eu acho que é o melhor jeito de abordar todos os itens que ele tem aqui, sem ficar confuso. Então, em primeiro lugar, para acessar o produto, para usar, tem que colocar esta linha aqui, esse Uzinho aqui. E isso é o suficiente para a gente usar o grid dentro desse contexto aqui. Então, aqui, pegamos uma coluna aqui do Bootstrap, nós vamos colocar ele dentro dessa coluna aqui. Então, a primeira linha, Quick Grid, nome do produto. Isso aqui foi um CSS que a gente fez para personalizar um pouco o cabeçalho, o título, etc. Aqui, itens. Daqui, deste objeto, é que virão os itens que vão povoar a lista. Resizable Columns, True, é aquela possibilidade de a gente aumentar e diminuir as colunas. E isso aqui é para implementar a paginação. Agora, aqui em seguida, vem as colunas. Nós temos dois jeitos principais de definir uma coluna, que é o Template Column e o Property Column. Vamos começar com o Property Column, que é o mais simples. Então, aqui, Property Column tem um título, ID, o CSS que a gente colocou aqui para formatar o título. Aqui, o conteúdo. Então, F, tal que é F.PersonalID. Então, esse Filtered Persons aqui, é uma lista composta de pessoas e dentro de pessoas, cada pessoa tem um Person, tem um ID. Então, isso aqui é que gera de onde virá o conteúdo dessa coluna. É só isso aqui. Depois, Sortable, quer dizer, essas colunas é sorteável, para fazer aquele efeito que a gente devia sortear. Isso aqui, o posicionamento do item dentro da coluna. Bom, aqui nós temos outros, em seguida, temos outros tipos aqui. Essa coluna aqui é quase igual, ela de cima, só que ela tem uma coisa. Ela foi acrescentada, esse Column Options aqui, que é aqui que nós vamos incluir aquela Search Box que nos permite fazer pesquisas dentro dessa coluna. Então, como essa coluna tem essa Search Box aqui, eu vou ter que incluir aqui, esses comandos aqui, Division Search Box, Input. Esse Input Type Search, que é o Input normal do HTML, ela está ligada com essa variável aqui chamada Name Filter, e é onde quem vai ativar a execução do Search é On Input. Quer dizer, a cada elemento que for digitado, ele vai disparar uma pesquisa. Então, isso aqui está ligado com essa variável. Depois nós vamos ver como é que ele usa essa variável aqui. Então, esse pedacinho aqui é para fazer aquele Search Box que nós vimos lá. Depois, aqui, novamente, aqui tem uma outra coluna também. Agora, em vez de fazer com o Property, que é o jeito mais simples, nós vamos usar o jeito de configurar com o Template, que é um pouco mais complexo. Quando você faz Template, você tem que definir as coisas, e ele não assume o default que ele tem. Então, por exemplo, aqui, eu dizia aqui, Sortable igual a True. Aqui eu não, aqui eu tenho que dizer qual é a rotina que faz o Sort. No comando Property Column, a coisa é mais default, mais padrão. Então, aqui, nessa coluna Símbolo, eu vou incluir as bandeiras. Nós fizemos aqui, temos um código, a pessoa tem uma nacionalidade, ela vem de uma região, está certo? Então, aqui, pela country dessa pessoa, eu vou pegar a bandeira correspondente à nacionalidade dela, e nós vamos colocar aqui. Então, como a gente está fazendo isso aqui, é um procedimento particular, ou seja, o que está no arquivo é um código, o que está aqui vai aparecer uma imagem. Para fazer essa transformação disso para a imagem, a gente fez esse pequeno artifício aqui. Definimos essa imagem aqui, que também é o HTML normal, e aqui eu estou dizendo que, para colocar aqui, o que está no diretório flags, que tem esse nome aqui, por exemplo, Brasil.ico. Então, seria o seguinte, aqui, dentro aqui do www.root, nós temos um diretório chamado flags. E aqui eu coloquei uma bandeira aqui, essa bandeirinha aqui, Brasil.ico. Assim como tem Canadá, Ico, etc., e várias outras. Então, é assim que eu pego daquele diretório a bandeira que eu vou colocar aqui. Como é que a gente colocou a bandeirinha lá? Tem uma série de geradores de ícone no mercado aí, eu peguei um deles aí, que é gratuito, eu peguei as bandeirinhas de lá e botei naquele diretório. E aqui, seguindo, é gênero, idade e tudo mais. Isso aqui é tudo bem simples, a exceção desse último aqui, que tem um particular. Essa coluna aqui é uma coluna calculada. Então, como ela é dias corridos, é a data de hoje menos a data inicial. Então, tem esse pequeno cálculo aqui. Então, na hora de você determinar o property, você tem que fazer esse pequeno artifício aqui. Você tem que disparar essa lambda function aqui, e ela que vai fazer essa conversão de um valor em outro. Aqui também, não falamos mais tarde, você tem o format aqui, que você pode querer usar aqui, ajuda também. Então, vocês viram que é bastante simples de definir o conteúdo das colunas no grito. E agora, vamos descer um pouco mais, vamos pegar um grau mais abaixo e ver como é que funcionam as funções ativadas. Então, por exemplo, nós dissemos que os itens vêm dessa lista aqui, filtrate persons, certo? Então, as pessoas que foram filtradas. Então, aqui, esse filtrate persons é um objeto aqui. Iquerable, se não for Iquerable, você não pode usar essas coisas aqui em cima da coluna. Então, tem que ser assim, tem que ser desse... Se você puser I enumerable aqui, não funciona com esses queries aqui embaixo. Então, faz query aqui para poder usar isso aqui embaixo assim. Aí, aqui dentro, ela tem essa propriedade aqui, tem um get. O get que eu quero, em primeiro lugar, é var result, eu pego tudo. Ou seja, está aqui nesse result, tem completo aqui. Então, quando eu vou buscar os dados para listar, eu pego, em princípio, tudo. Depois, em cima daquilo que a gente pegou, que deu o resultado daquela pesquisa geral, eu aplico os filtros, se é que tem algum efeito. Então, eu vou aplicar todos os filtros. Então, por exemplo, aquele primeiro filtro, o filtro de nome, name filter, lembra que a gente colocou o JO para buscar os nomes das pessoas? Então, eu faço esse lambda aqui, o que ele vai falar? O result, então, é where, nome, contém, name filter. Name filter, o que é que é? JO. Onde os nomes das pessoas têm JO. Pode ser em qualquer posição que eu coloquei contém. Se você quer que ele venha no começo, só no final, coisa assim, você tem que mexer aí para adaptar a escolha. Mas é aqui que mexe, tá? Tinha aquele outro filtro lá de salário mínimo e salário máximo? Então, é a mesma coisa. A gente pegou aqui, se o salário manual for maior que zero, então, ativa essa função. Então, o result, em cima do resultado aqui, desse result aqui, ele foi mexido aqui. Pode ser, né? Pode ser que tenha sido mexido aqui. Então, eu ponho o result.where, salário hora maior que o mínimo que foi recebido lá de cima, tá? Então, esse mínimo aqui, ele está ligado naqueles inputs que eu coloquei lá em cima. Na formação do... Aqui, tá vendo? Quando a gente fez a declaração desses options da coluna, então, dentro de column options, eu botei aqui uma search box. Dentro da search box, eu coloquei dois objetos input. Então, esse input aqui e input aqui. São dois slides, tá? Esses dois slides aqui têm o valor mínimo e o valor máximo. Zero a vinte e cinco, zero a vinte e cinco. Então, esses dois valores estão ligados nessas duas variáveis aqui. Conforme o que eu seto aqui, ele vem aqui para baixo. E quando eu deixei setado lá em cima, por exemplo, com quinze, ele só vai pegar, filtrar, ó. Where, salário hora maior do que quinze. Quinze e... É tudo adicional, né? É tudo e, né? E se você quiser end, você pode fazer também. Só que você tem que elaborar um pouco mais aqui. Então, aqui, ó. Se for maior que quinze e se for menor do que o número que eu coloco embaixo, por exemplo, dezoito, que é o que a gente colocou daquela vez. Só para a gente relembrar, ó. Isso aqui era isso aqui, ó. Esse mínimo máximo aqui. Quando eu coloquei os valores aqui, ó. É aqui que ele fez o filtro. Ali embaixo. Ok? Voltando lá, então. Como resultado de todas essas excursões, de toda essa filtragem, nós temos o result acertado. E é ele que vai retornar, filtro de perço. Então, ó. Cada vez que eu for dar um refresh nesse grid aqui, ele faz tudo isso e vai com esse objeto aqui. Que pode estar, por exemplo, filtrado com poucas pessoas, coisa assim. É isso que vai ser mostrado na coluna. Então, esse é o primeiro, primeiro item. Seguro item tem paginação. Paginação igual pagination. Aqui eu tenho que passar um parâmetro para ele, que é o número de linhas que eu quero por página. Então, aqui, ó. Pagination. Está ligado nessa variável. Que está ligado aqui. Que está ligado aqui, ó. Nessa daqui. Pagina e tropejo de vale. E está ligado aqui. Essa variável pagination aqui. Eu vou ativar o seguinte. Cada vez que eu mexer, por exemplo, naquele... Como a gente fez lá em cima, né, ó. Cada vez que a gente mexia... Onde? Aqui. Cada vez que a gente mexia aqui nesse refresh aqui, ó. A gente alterava esse valor de nRows aqui, tá. Então, o que o nRows faz, ó. O nRows, ele vai mexer nesse valor aqui. O original era 24. Ele vai mexer nesse valor aqui. Então, quando ele mexe nesse valor aqui, ó. O que acontece, ó. Esse valor está ligado em items per page aqui embaixo, ó. Então, tem esse pagination state aqui. E tem esse pagination. Isso aqui está ligado no nRows. Então, ó. Esse número aqui vai estar com o valor 24. E esse valor aqui está ligado nesse paginator value. A hora que eu mudar isso aqui, automaticamente vai mudar o paginator value. E ele ativa o refresh do grid. Mostrando o novo número de linhas por página que a gente quer. Ok? Parece complicado, mas na verdade são três linhas que tem aí, né. Agora aqui, ó. A gente disse aqui, quando é o template e você quer fazer um template, você tem que... Você tem que fazer as coisas. Não existe default no template. Ou melhor, tem muito poucos default no template. Então, se você quer dar um sort, em vez de dar sortable só igual a true como está aqui, você tem que dizer como é que é para sortear. Então, é sort by aqui o endereço da rotina que vai fazer o sort. Que é sort by counting. Então, vamos descer lá nessa rotina, ó. Que está aqui, ó. Então, eu digo aqui, ó. Grid sort person. Sort by counting é o nome do objeto que vai receber essa rotina aqui, ó. Grid sort person by ascending essa lambda P igual a P country. Tá certo? Então, o que ele vai colocar aí? Ele vai sortear por ordem de P country. Se você tiver uma ordem de sort que for mais elaborada, coisa assim, é aqui que tem que mexer. Seguindo, aqui, por exemplo, o context country é o valor que a gente... É o campo de onde vai vir os dados que a gente vai povoar essa coluna, tá? Então, aqui, filtered persons. Persons, cada pessoa tem uma nacionalidade. Aqui vem a região dela, o país onde ela nasceu. E a gente coloca aqui, ó, country.context é o texto que vai aparecer aqui nessa coluna. E eu aproveitei aqui pra colocar, ó, coloquei isso aqui pra ele centralizar o item na coluna. E aqui, ó, colocamos aqui strong, tá vendo? Pra fazer em bold esse conteúdo. Tá? Mas, seguindo. Aqui, acho que não tem muito o que dizer, porque é tudo igual ao que já foi dito. Aqui é o name filter que a gente já falou bastante sobre ele, tá? Então, aqui tem a division que vai incluir o name filter. Aqui tem onde que ele tá ligado. Cada vez que eu mexer nesse name filter aqui, ele vai ter um valor diferente, né? E esse valor vai estar refletido aqui. Quando ele for dar o refresh, pra pegar os valores não filtrados, ele vai vir aqui e vai encontrar, ó, name filter. Então, o que ele vai falar, ó, se ele contém, etc, etc. Nós já tínhamos falado disso agora há pouquinho. Seguindo aqui, ó, sort by country. Country aparece duas vezes. Uma vez a gente aparece com o extenso, outra vez aparece com a imagem. É disso aqui que nós estamos falando, tá vendo? Country aqui, ó, ela tem a região e o símbolo. A região e a bandeira, né? Então, na primeira coluna, primeira vez que nós ativamos, nós colocamos o nome da região, tá? Canadá, Brasil, etc, por extenso. E aqui, nós vamos colocar, ó, a bandeira, que foi como a gente falou que a gente faria. Pega o nome da região, acrescenta a ícone e vai buscar a região aqui, ó, onde ela tá aqui. Seguindo. Aqui, gender, age, tudo é quase tudo igual. Aqui embaixo são os filtros que a gente colocou. Agora, então, aqui, por último, vem aqui o, 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 aquelas, aquelas ações. Então, aqui, essas colunas que são mostradas ou não, tá vendo? Seguindo, ó, if show salary. Show salary, eu tô colocando como falso aqui, tá? Então, isso aqui não vai ser executado, então não aparece. Agora, se eu clicar naquele checker, naquela caixa que tá checada aqui, eu vou colocar nessa caixa aqui, e a gente vai colocar esse show salary pra true ou falso, e aí a coluna vai aparecer ou desaparecer, tá? Então, isso aqui vem daqui, ó, desse type checks box que tem lá em cima, que tá ligado nessa variável. Cada vez que eu clicar aqui, ela vai trocar de valor, true pra falso, e vai resultar na, uma coluna aparece ou não. Essas colunas são mostradas aqui, nós já explicamos como é que é, como é que funciona o search, etc. E agora, essa daqui que faltou. Os actions, né? Então, cada vez, aqui tem um botão, dentro do botão eu coloquei minha imagem. Poderia até colocar a imagem direto e clicar em cima dela, mas tá colocado um botão aí. Então, quando esse botão aqui for clicado, for acionado, ele vai ativar edit person ou delete person. Esse código do edit person ou delete person, você coloca aqui embaixo. Aí você pode fazer aqui como você achar melhor, pedir uma confirmação, mostrar um, mostrar o registro numa, num card ou coisa assim, e pedir pro usuário confirmar. E se for edição, você mostra ele num form, ele edita o que tiver que editar em cima desse form e depois ele grava. Nós podemos chegar mais tarde nisso daí, mas a gente já fez isso aqui algumas vezes, mas acho que a gente vai fazer de novo nos próximos vídeos. Tem mais algumas coisas importantes pra observar. Esse produto foi liberado pela Microsoft junto com o Netset, mas ele não faz parte do suporte do Netset, tá? Então, pode ser que venha a ser incorporado dentro do Netset Support, mas ele ainda não é. Como ele é open source, de tempos em tempo, nós vamos ver algumas modificações aí. E uma coisa que eu gostei muito foi da abordagem. Por exemplo, conseguir toda essa funcionalidade que a gente teve nesse grid com isso aqui de código, eu acho uma coisa muito boa. Esperamos que esse produto, em breve, seja incluído na lista de suporte da Microsoft, para a gente poder usar com mais confiança, mas eu, em princípio, gostei muito do grid e da simplicidade. Achei bastante bom. Um abraço, pessoal!